E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou estar ensinando a vocês como configurar corretamente o seu Nvidia Shadowplay. Então vocês vêm aqui no botão, no ícone aqui, abrir Nvidia Experience, espera ele carregar aí. Então pessoal, abrindo aqui essa tela inicial, vocês vêm aqui Shadowplay, geralmente ele vai vir aqui com esse botão. Então vocês vêm aqui, habilita ele, pronto, habilitou. Ele vai vir aqui nesse modo, sombra. Então eu recomendo que vocês deixe manual. Aqui automaticamente você habilitando manual, ele vai desabilitar. Qualidade, eu recomendo que vocês deixe aqui nessa opção, in-game. E aqui 60fps. E aqui taxa de bit, vocês deixam o máximo. E aqui no áudio, na aba áudio, vocês deixam aí no jogo e microfone. Ou seja, vocês vão fazer sua gameplay aí comentado. E aqui na aba configuração, pessoal, vocês vêm aqui, indicador de status. Indicador de status é aquele indicador que vai indicar que vocês estão gravando. Então vocês deixam aqui na tela direita superior do seu monitor. E aqui o contador de FPS, vocês deixam também no direito aí, superior do seu monitor ou de sua preferência. E aqui embaixo, pessoal, rolando aqui no scroll, vem aqui, você deixa esse aqui, ó, alterar gravação manual ligada. Vocês apertam aqui e digita F9. E aqui, pessoal, nessa aba gravação aqui, vocês vão salvar aí pra onde vai a sua gravação. No caso, o meu tá aqui no disco local C, gravações e vídeos. Você bota aí da sua preferência. Então, pessoal, subindo aqui mais um pouco, se vocês quiserem gravar a área de trabalho com eles, é só você apertar aqui essa opção. E vocês também vão gravar a área de trabalho se vocês quiserem fazer alguma coisa. Eu não vou gravar, eu deixo desabilitado. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou aí, deixe a sua avaliação, deixe o seu comentário aí, compartilhe o vídeo pra ajudar na divulgação. E valeu, até o próximo vídeo.